LEI NÚMERO 13.146, de 6 de julho de 2015 Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência TÍTULO II DOS CRIMES E DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS Artigo 88 Praticar, induzir ou incitar discriminação de pessoa em razão de sua deficiência Pena, reclusão, de 1 a 3 anos, e multa § 1º Aumenta-se a pena em um terço se a vítima encontrar-se sob cuidado e responsabilidade do agente § 2º Se qualquer dos crimes previstos no caput deste artigo é cometido por intermédio de meios de comunicação social ou de publicação de qualquer natureza Pena, reclusão, de 2 a 5 anos, e multa § 3º Na hipótese do § 2º deste artigo, o juiz poderá determinar, ouvido o Ministério Público ou a pedido deste, ainda antes do inquérito policial, sob pena de desobediência § 1º Recolhimento ou busca e apreensão dos exemplares do material discriminatório § 2º Interdição das respectivas mensagens ou páginas de informação na internet § 4º Na hipótese do § 2º deste artigo, constitui efeito da condenação, após o trânsito em julgado da decisão, a destruição do material apreendido Art. 89. Apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão, benefícios, remuneração ou qualquer outro rendimento de pessoa com deficiência Pena, reclusão, de 1 a 4 anos, e multa Parágrafo único Aumenta-se a pena em um terço se o crime é cometido Inciso I, por tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou depositário judicial, ou Inciso II, por aquele que se apropriou em razão de ofício ou de profissão Art. 90. Abandonar pessoa com deficiência em hospitais, casas de saúde, entidades de abrigamento ou congêneres Pena, reclusão, de 6 meses a 3 anos, e multa Parágrafo único Na mesma pena incorre quem não prover as necessidades básicas de pessoa com deficiência quando obrigado por lei ou mandado Art. 91 Reter ou utilizar cartão magnético, qualquer meio eletrônico ou documento de pessoa com deficiência destinados ao recebimento de benefícios, proventos, pensões ou remuneração ou a realização de operações financeiras, com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem Pena, detenção, de 6 meses a 2 anos, e multa Parágrafo único Aumenta-se a pena em um terço se o crime é cometido por tutor ou curador Título III Disposições finais e transitórias Art. 92 É criado o Cadastro Nacional de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Cadastro Inclusão, Registro Público e Eletrônico com a finalidade de coletar, processar, sistematizar e disseminar informações georreferenciadas que permitam a identificação e a caracterização socioeconômica da pessoa com deficiência, bem como das barreiras que impedem a realização de seus direitos § 1º O Cadastro Inclusão será administrado pelo Poder Executivo Federal e constituído por base de dados, instrumentos, procedimentos e sistemas eletrônicos § 2º Os dados constituintes do Cadastro Inclusão serão obtidos pela integração dos sistemas de informação e da base de dados de todas as políticas públicas relacionadas aos direitos da pessoa com deficiência bem como por informações coletadas, inclusive em cenços nacionais e nas demais pesquisas realizadas no país, de acordo com os parâmetros estabelecidos pela Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo § 3º Para coleta, transmissão e sistematização de dados é facultada a celebração de convênios, acordos, termos de parceria ou contratos com instituições públicas e privadas, observados os requisitos e procedimentos previstos em legislação específica § 4º Para assegurar a confidencialidade, a privacidade e as liberdades fundamentais da pessoa com deficiência e os princípios éticos que regem a utilização de informações, devem ser observadas as salvaguardas estabelecidas em lei § 5º Os dados do cadastro e inclusão somente poderão ser utilizados para as seguintes finalidades Inciso I. Formulação, gestão, monitoramento e avaliação das políticas públicas para a pessoa com deficiência e para identificar as barreiras que impedem a realização de seus direitos Inciso II. Realização de estudos e pesquisas § 6º As informações a que se refere este artigo devem ser disseminadas em formatos acessíveis Art. 93 Na realização de inspeções e de auditorias pelos órgãos de controle interno e externo, deve ser observado o cumprimento da legislação relativa à pessoa com deficiência e das normas de acessibilidade vigentes Art. 94 Inciso I. Receba o benefício de prestação continuada previsto no Art. 20 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, e que passe a exercer atividade remunerada que a enquadre como segurado obrigatório do RGPS Inciso II. Tenha recebido, nos últimos cinco anos, o benefício de prestação continuada previsto no Art. 20 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, e que exerça atividade remunerada que a enquadre como segurado obrigatório do RGPS Art. 95 É vedado exigir o comparecimento de pessoa com deficiência perante os órgãos públicos quando o seu deslocamento, em razão de sua limitação funcional e de condições de acessibilidade, impõe-lhe ônus desproporcional e indevido, hipótese na qual serão observados os seguintes procedimentos Inciso I. Quando for de interesse do Poder Público, o agente promoverá o contato necessário com a pessoa com deficiência em sua residência Inciso II. Quando for de interesse da pessoa com deficiência, ela apresentará solicitação de atendimento domiciliar ou fará representar-se por procurador constituído para essa finalidade Parágrafo único É assegurado à pessoa com deficiência atendimento domiciliar pela perícia médica e social do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, pelo Serviço Público de Saúde ou pelo Serviço Privado de Saúde, contratado ou conveniado, que integre o SUS e pelas entidades da rede social assistencial integrantes do SUS, quando o seu deslocamento, em razão de sua limitação funcional e de condições de acessibilidade, impõe-lhe ônus desproporcional e indevido